Dando início a mais um médio vlog aqui pra vocês Tchau, tchau Tchau. 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 Pessoal, acabei de finalizar ali o meu treino. Agora ir pra casa, que eu tenho aula de pneu daqui um pouquinho, né? Às oito e meia. Então eu fiz o treininho ali bem básico, como eu mostrei pra vocês. Só umas barras, flexões e agachamento. Rápido, trinta minutinhos. E já tô voltando pra casa. Tamo junto. E muitas pessoas me perguntam, né? Pô, Léo, como é que tu tem muita disciplina, né? E a disciplina, pessoal, ela é construída todos os dias. Por meio do trabalho duro, quando você tá cansado. E mesmo assim, você pega e vai lá e faz aquilo que precisa ser feito, tá? Então, disciplina, motivação, não se compra na farmácia. Tem que trabalhar, tem que treinar o músculo delas. Pessoal, acabei de trocar de roupa aqui, já tomei banho. E agora eu vou dar uma estudada. Porque ontem, de tarde, eu fui atender um paciente. Foi a primeira vez que eu atendi um paciente sozinho. Sem os meus colegas e sem o professor. Eu já tinha atendido sozinho com os meus colegas. Mas sozinho, só eu, foi a primeira vez. Então, agora eu tô rodando no último rodízio da Pneumo. Vai ser meu último rodízio. Depois eu tô de férias, graças a Deus. Então, o professor, ele dividiu em duplas, né? Um paciente. As minhas colegas foram de manhã. Só que como eu tinha prova de farmácia, eu resolvi ir depois da prova. Então, terminou a prova às 4 horas da tarde. Eu dei uma revisada. E às 5 horas eu fui lá fazer a consulta com o paciente. Então, a gente faz o anamnese e exame físico. Já montei o caso clínico, né? Então, coletei a história dele. Coletei lá. Fiz a anamnese, bonitinho, da Pneumo. Fiz o exame físico da Pneumo. Escrevi. E agora eu vou dar uma revisada antes da aula. Agora é mais ou menos umas 7 e 10 da manhã. 8 e meia eu tenho aula. Então, eu vou revisar durante essa uma horinha esse caso clínico, né? Ver se eu escrevi tudo, se não faltou nenhuma informação. E bem como vou dar uma revisada do exame físico da Pneumo. E aí O que é isso? O que é isso? É... Tô torcendo pra chegar logo As férias, porque Não é fácil, pessoal Não é fácil, 16 horas por dia Estudo, trabalho, eu tenho dois empregos Então isso é Bem complicado Mas tamo aí, né? Tô feliz que falta só Mais alguns dias de aula Depois eu vou estar de férias, vou descansar Vou cuidar mais Aí da minha saúde mental Que é o mais importante Mas confesso pra vocês que hoje Foi punk, pessoal Hoje não consegui produzir Tô bem cansado Sabe quando tu não consegue nem pensar direito Então agora eu vou fazer ali Um omelete pra mim Vou fazer uma torrada E vou jantar E depois dormir, né pessoal? Hoje eu vou dormir cedo, umas 9 horas Por aí eu já vou estar dormindo Aí amanhã eu acordo cedo Né? Pra produzir Porque Amanhã é quinta e 10 sexta Já tem prova Pessoal, tô fazendo aqui a minha agenda Então eu vou fazer uma torrada Eu fiz aqui ovos mexidos Um pouquinho de temperinho verde Cenoura Tem um pouco de tomate embaixo também E essa vai ser a minha Praticamente a minha única refeição do dia Porque vocês viram Eu só comendo uma manga Então aqui preparei a minha comida Proteína, alguns legumes E um carboidrato Com integral Esse aqui foi a minha mãe que fez Ele é integral Não tem farinha branca, nada Então tô torrando ele aqui Daí eu vou comer Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto